Chegamos mais uma vez e hoje nós vamos para a nossa terceira e última etapa em Lisboa e nós vamos falar do Mosteiro de Jerônibus, vamos falar do que mais? As carroças lá? Do Museu do Cote, que é belíssimo. Aí voltamos para casa, pegamos o seu Roseno e fomos fazer mais uns passeios lá pela Praça do Comércio, pelo Centro Histórico todo, até que ele virou o Rei da Sardinha e foi comemorar onde? No Hard Rock Café. Então fica aí. Veja tudo. E outra coisa, você já se inscreveu no nosso canal? Não. Então, para nos ajudar, para o YouTube ver que a gente tem relevância, que a gente tem importância, vai lá, se inscreva, comente, deixe o seu like, compartilhe. Ah tá, você não sabe quem a gente é. Eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Azo. Então, venha nessa viagem conosco. Então, no nosso terceiro dia em Lisboa, nós acordamos cedinho e o seu Roseno ficou o seu som de beleza, que você já sabe. Pegamos o metrô. E depois pegamos o elétrico. Isso. E fomos até a frente do Mosteiro de Jerônibus. Aí, uma dica desse vídeo, é quando você entrar no trem, no elétrico, não tem fiscal que vá te pedir o ticket. Você tem que ir lá e pagar e passar na máquina. Tanto ônibus quanto... Os trens. Os trens. E outra coisa, ninguém vai te pedir. Mas se te pedirem, a multa é grande. Dependendo do país, quase toda a Europa, ninguém te pede. Mas dependendo, vai de 40 a 180 euros. E eu já vi, eles entram com quem não quer nada. E com quem não quer nada, eles vão te pedindo o ticket. Então, é bom não brincar, ainda mais lá fora. Isso. Então, voltamos aí para o Mosteiro. Aí, pegamos, compramos. A greve tinha acabado, para a nossa alegria. E conseguimos, pegamos uma fila para comprar. E aí, entramos primeiro na igreja. Mas antes de nós contarmos como é que foi a nossa entrada, nós vamos falar um pouquinho da história dele. Que é muito antiga. Ele foi uma ermida. Quase, como quase tudo começa com uma ermida, em 1452. Isso. E eles levavam a sua... Montaram sua infraestrutura para levar água para as casas. Para preparar também a irrigação em volta dos terrenos, para a agricultura. E ali já começaram a habitar, porque ali na frente, como vocês lembram, tem a Torre de Pelém. E aí, ali é onde eles iam pegar e viajar além mar. Então, era um local muito importante. E antes do Vasco da Gama fazer também as suas navegações, eles faziam a sua vigília, né? Nessa... Nessa igreja. Então, ela se tornou muito importante. E aí, 40 anos depois, eles começaram a fazer o Mosteiro. Isso. Com o dinheiro, né? Isso. Com o dinheiro das suas viagens, né? Então, com aquele dinheiro que o Vasco da Gama ganhou com o comércio do Oriente, eles já investiram muito para fazer esse Mosteiro. E aí, se entende, porque tanta riqueza e tanta opulência e ostentação. Que ele realmente é belíssimo. E 1518, Dom Manuel deixou, né? O decreto ali. O testamento, né? O testamento, isso. Que ele queria ser enterrado ali. Que ali fosse o panteão dele. Isso. E aí, lá também, vocês quem já foi lá já viu, além do panteão do Dom Manuel, da sua esposa e de outros reis, tem também do Vasco da Gama, do Fernando Pessoa, do Alexandre Herculan, do Infante Dom Henrique, que é aquele que a gente já falou do padrão, do descobrimento. Entre outros, né? Entre outros. Então, ali você anda e vocês veem os túmulos, estou botando foto aí, que são muito bonitos. Mesmo quem não gosta, vale a pena dar uma olhada porque são muito bonitos. E ele foi construído com calcário, retirado das minas. Ali dos arredores, né? Da redondeza. E demorou apenas 100 anos para ficar pronto. Apenas isso, só 100 aninhos. E como foi muito tempo, vocês vão notar, quem olha, tem uma percepção maior que tem uma diferença na arquitetura. Isso. Que ela é manuelina, mas entre a manuelina, ela ficou com elementos góticos. E renascentistas. É, porque já pegou o final do gótico e o início do renascimento, então ficou um pouco complicado. E ela foi ocupada até 1940. Pelos religiosos e também pela real Casa Pia de Portugal. Isso. Que eles ali, era uma instituição que abrigava órfãos. Moradores de rua. Então, ali eles tinham um cuidado todo especial, só que aí, em 1940, esse monastério, ele virou para o patrimônio, para justamente virar essa beleza que nós podemos visitar. Isso. E em 1983, ele foi, se tornou patrimônio da Unesco. E em 2007, foi um dos... Sete Maravilhas. Não, Sete Maravilhas de Portugal. Isso, 2007. Sete Maravilhas de Portugal. E aí, tem... E essa igreja, nós vamos agora voltar de novo, né? Essa igreja que a gente foi visitar é a Santa Maria de Belém. Para você entrar nessa igreja, você não precisa pagar nada, tá? Então, você pode entrar, visitar, tal. Só que para visitar o resto do mosteiro, é que tem que pagar. E, gente, realmente, vale a pena. Vale a pena. Seja pelo seu pátio, seja pelos seus arcos, seja pela capela, que tem uma capelinha antiga, muito antiga, conservada. Pela história, né? Pela história em si, né? Que você ali, você está respirando a nossa história. Por tudo, é, é muita tradição. Ela é belíssima. Eu aconselho a pessoa que gosta um pouco, acho que ficar umas duas a três horas, né? Isso, ou se der, tirar mais ou menos um período. Se for de manhã, parte da manhã. Se for à tarde, parte toda da tarde. Para olhar com calma, fazer bastante foto. Se você está viajando, então, registre esses momentos. Sentar, descansar, ler tudo, porque, ao meu, né? Vocês sabem que eu caço museu. Os museus de Portugal, para mim, são os mais bem organizados. Eles têm tudo muito informado. Quando as pessoas, porque em cada sala, vocês sabem, em cada sala tem um museu, tem pelo menos um atendente. E, muitas vezes, os museólogos estão andando pelos museus lá em Portugal. E, olha, que eu já fui em vários e eles param, conversam, te explicam. Qualquer informação. Como nós sabemos, os portugueses são muito simpáticos. Então, vale a pena você usufruir dessa oportunidade de aprender. Gente, você está num outro país que conta a nossa história, que todo mundo tem o sangue português, que todo mundo tem essa curiosidade desde criança, que a gente começa a estudar bem, né? Então, se você está lá, aproveite. Mas, cada segundo. E aí, então, nós ficamos, acho que, umas três horas ali. É, mais ou menos. Olhamos tudo. Foi a minha segunda vez. E parece que é melhor ainda do que a primeira. E eu acredito que a terceira vez vai ser melhor. Aí, nós fomos para a Praça do Império. Ela fica exatamente em frente. É uma praça enorme, muito bem arborizada. Jardins belíssimos. E tem uma fonte que, à noite, ela fica iluminada. Então, fica a dica. Quem ficar lá, que puder dar uma volta à noite. Se estiver ali no final da tarde, vai lá dar uma volta, vai tomar um café e espera a noite chegar. Não esqueçam que, no verão, escurece lá pelas nove, dez horas da noite. Então, dá até para você voltar para o hotel ou para o apartamento, comer, tal. Ou sair para jantar e voltar. Dali, nós fomos, de novo, para o padrão de descobrimento. Porque fica na frente. Por que que nós voltamos? Porque ali, aí já estava com o sol, o chão dele é maravilhoso. Lá tem a rosa dos ventos e tem a carta do mundo. Toda em pedras coloridas. E ali... Estão vendo as fotos aí. É muito bonito. E ali mostra as rotas de Portugal pelo mundo. Por onde... As suas descobertas. Por onde eles foram e para onde... De onde eles saíram, para onde eles foram e como era feito esse comércio todo. E as pedras são de três cores. Vocês vão ver que, realmente, vale a pena ir lá e ficar algum tempo, justamente, descobrindo. Olhando aqui, ali no chão, vendo para qual parte eles foram do mundo, né? Vale bastante esse passeio. Gente, olha, super dica, de graça isso, né? Mosteiro do Jerônimo, isso tem que pagar. Mas para tu andar ali, entre essas duas praças, é de graça. Sempre tem alguém vendendo aqueles mixers de fruta. Outra dica, gente, que eu adoro. Mata bastante a fome, vale a pena. Todo lugar que eu viajei na Europa, eles fazem uns copões, assim, com mixer de frutas picadinhas. Um pedação, assim, de fruta. E tem uns palitões, assim. Um lugar é garfo, outro lado é palito, enfim. E você compra aquilo, normalmente, é um, dois, três euros, no máximo. A gente, normalmente, quando eu estava sozinha, eu comprava só para mim. Mas agora a gente divide, até porque, se quiser, a gente compra outro depois. Evita fazer parada para comer. A gente, como está sempre correndo, então, assim, pega um copo desse aí, vai andando, vai passeando e vai comendo a fruta ali. Porque a gente anda sempre com um lanchinho na mochila. Mas, quando tem fruta, gente, tem coisa melhor, ainda mais em outra cidade, muitas cerejas, em outro país. Mosquito. Em outros países, você tem que aproveitar. Combinado? Ficadinha. Então, nós saímos do Passo do Descobrimento e fomos a pé... Museu do Cote. Até o Museu do Cote. Esse Museu do Cote tem mil histórias. É belíssimo. Bem diferente. Muito. Então, a ideia desse museu foi da Dona Amélia de Orleans e Bragança. Só que o seu marido, o Dom Carlos... Primeiro. Não queria. Ele não queria o museu lá em 1915. Aí... Aí é que esse museu foi... Começou a ganhar vida, né? Foi inaugurado, porque ali ele usava outros prédios, outras coisas, mas eles já tinham esse acervo muito grande. E ela, por ser uma mulher muito culta, ela gostaria de compartilhar isso com todos. E aí, os primeiros objetos que colocaram lá foram viaturas reais. Principalmente do século XIX ao século... Do século XVII ao século XIX. Isso. Então, eles têm coches... Berlindas. Tem as cadeirinhas, as liteiras... E o que mais? Tem coches, cadeirinhas, liteiras... E séges. Isso. Enfim, são várias modalidades que a gente vai explicando no decorrer. E essa tudo são, além de serem escotes da corte portuguesa, também eram da corte europeia. Isso. Então, é um local para tu encher os olhos. E esse museu, ele é dividido em três partes. Que é o antigo picadeiro, né? O Palácio Real. Que se une ao novo, que é o de Belém. Esse novo edifício. E ele fica na praça Alfonso Albuquerque. E tem uma outra parte, que fica na Vila Viçosa. Isso. Que é o Passo do Cal. Isso. Nós fomos nesse novo, tá? Só que ele estava bloqueado, a parte antiga. Não sei o que aconteceu. Eu acho que deveria estar em obra, alguma coisa. Alguma coisa, sim. Então, nós visitamos só o novo da Praça Albuquerque. Isso. Que foi inaugurada em 2015. Isso. E é a parte mais significativa do seu acervo. E ele é todo aberto. Ele embaixo é sobre pilotis. E sempre tem acervos. O acervo e mais a parte temporária. Isso. Só que, e o mais interessante, é que a comunidade também utiliza muito esse espaço. Por ele ser muito aberto. Ele virou também espaço público. Isso. E tem mais a... Tem a biblioteca. Tem a biblioteca, arquivo e um auditório que cabe 330 pessoas. Então, ele é bem interessante. Quando eu fui em 2011, estava todo fechado, estava em obras. E eu não pude visitar. Então, agora eu matei a minha vontade de conhecer esse museu, que é belíssimo. Tem lá o Cote mais antigo do mundo. Que é o... Esse tem uma história bem interessante. Porque o Portugal, ele perdeu o seu domínio para a Espanha. Isso. E aí, o rei Dom Felipe, que era o terceiro da Espanha. E Dom Felipe II, de Portugal, queria vir de Madri para visitar Lisboa. Mas, naquela época, não era como hoje, que tinha essa... Pega o avião e se manda. Ou as ruas todas asfaltadas. Então, tinha que ter todo um preparo para essa viagem. Anos de preparo. Isso. Então, eles pegaram... Tinha que ter... Para início, tinha que ser um... Um Cote, né? Um Cote que durasse todo esse tempo de viagem. E também para a sua comitiva. Isso. E aí, tem aí umas histórias bem inusitadas. Para essa travessia, né? Eles tiveram que fazer um Cote com um assento especial ali para o rei fazer as suas necessidades. Então, tinha uma almofadinha que levantava e aí ele poderia ficar feliz ali, aliviado. Passa o fax. E essa viagem, ela levou 68 dias e teve 52 paradas. E, além de tudo, eles tiveram também que adaptar todas as estradas. Não foi só assim, só os locais. Só construir os Cotes, né? E esses locais que ele tinha que ficar também tinham que ser especiais. Porque ele era o rei de dois grandes países, duas grandes potências, né? Outra coisa interessante é que os Dotes, esses Oscotes, as Berlindas e tal, eram conhecidos também como Dotes para as rainhas e das princesas quando casavam. Porque eram muito, muito caros. E aí, vocês perguntam, né? A gente está mostrando aí a Berlinda da Dona Maria. Primeira. Primeira. Que foi um Dote que está lá no museu. E aí, o que é uma Berlinda? É que, assim, os Cotes, eles eram muito altos. E aí, viravam. Era muito incômodo. Então, eles eram... E a Berlinda é como o nosso carro rebaixado hoje. É mais baixo. Mais baixo. Só que, ao invés da... O Cote, ele que cava muito. Então, a Berlinda, ele tem um sistema que ele fica sobre... Presilhas de couro. Para lá, como se fosse um sistema de amortecedor antigo. Então, resolve um pouco... Foi o primeiro amortecedor da época. Para o pessoal chegar um pouco melhor, assim, no final da viagem, né? E também tem três lindos Cotes. Ah, mas essa eu tenho que contar histórias. Aí, essa é a história que ela que decorou bem a história. Não, eu gostei da história. Não decorei. Eu aprendi porque eu achei muito legal. Gente, quando eu vi lá, eu já fiquei apaixonada e tal. Aí, depois a gente vai estudando um pouco mais. Lisboa não tinha cardeal. E naquele tempo, como vamos combinar até hoje, a igreja, para liberar um cardeal, tinha que ter, o país tinha que ter uma certa importância. Aquele glavor. Então, o que aconteceu? O Dom Carlos V diz assim, ah, não, isso daí a gente vai conseguir, eu tenho que conseguir. Ele mandou encomendar lá na Itália cinco Cotes especiais para cinco embaixadores. Mais dez acompanhantes. E levou mais trezentos, assim. Que daí levava o pessoal do clero, a nobreza, a príncipe, os ministros. Eu acho que ia gato, galinha, eu acho que ia todo mundo, porque trezentos Cotes, né? E aí, quando eles chegaram lá para o Papa Clemente XI, quando chegou lá com tudo isso, pá, né? Aí, ó. Gente, eles têm muito, né? Imagina? E aí, claro, liberou esse cardeal. E aí, o Papa disse assim, olha, para vocês mostrarem para o país de vocês a importância, então, dessas quinze principais, vocês levem três para lá. E nós, então, temos o Cote do Embaixador. O Cote dos Oceanos. E o do Coração de Lisboa. Então, então... Coração de Lisboa. Então, é bem importante, são lindas, vocês vão ver que tem um trabalho de entalhe em madeira dourada. Elas são de mil setecentos e dezesseis. E elas estão em lugar especial, não tem como a gente não chegar lá e ficar, né? E ela também, o significado dela é a glorificação do descobrimento. Então, já viu que a coisa é importante. Esse Dom João V, vocês já viram que ele tinha, assim, uma certa soberba, né? Tinha o poder e ele também encomendou vinte e quatro berlindas, aí aquela mais com a mortecedora, para a troca das princesas. Então, para elas ficarem bem, chegarem bonitas lá, teve mais isso. Outra coisa que a gente falou lá no início é que tem as liteiras e as cadeirinhas. São aquelas que a gente carrega, né? As liteiras, elas são abertas e as cadeirinhas fechadas. E vem desde a época clássica. Então, vamos combinar. E elas eram utilizadas para os pequenos trajetos, né? Na antiga... Vem de lá. Na antiguidade, né? E foi até mil setecentos e tanto, mil e oitocentos, porque para pequenos trajetos ela ainda era utilizada. Outra coisa também que tem é o Malaposta, que é o primeiro transporte público que ocorreu. Isso, ele levava material do correio, né? Bagagens e também levava pessoas. Assim, aí ele já fazia esse trajeto entre vilas e também entre cidades. E ele já data de mil setecentos e noventa e oito. Então, já é bem mais moderno. E o último cortejo utilizado foi da Rainha Elizabeth II. Quando ela foi lá, a nossa, aquela, que a gente já sabe que foi, estava com o Adão, com a Eva, lá com o Noé, que todo mundo, os memes que estão brincando. Isso, isso lá em mil novecentos e cinquenta e sete. Quando ela visitou Lisboa, né? Isso a gente já falou, né? Foi, tu falou. Então, o que que acontece, gente? Vale a pena muito você ir nesse Museu do Cote. Ele tem mil novidades. Ele tem, você aprende muito. Sempre na parte terra tem muitas exposições temporárias. Quando a gente foi, tinha de umas motos antigas. Vocês estão vendo as fotos aí, apesar de ser, ah, Cote, fica pensando, ah, é carroça, não. Vocês vão ver que elas são todas trabalhadas, tem muito detalhe, muita arte ali. E muita história. Parece um monte de escultura ali, nos detalhes. Então, assim, ó, cada Cote daqueles, você vai parando, você vai analisando cada detalhezinho. E tem os de criança. Isso. Tem os fúnebres. Gente, tem de tudo um pouco. Sem contar que também tem os dos infantes, das rainhas. Tem de tudo. Aí você vai vendo aquela diferença e consegue, né, perceber, claro, a diferença, né, de cada utilidade da classe social. Apesar que lá, os que tem mais, pelo menos nesse pavilhão que nós fomos, nesse prédio, eram mais os da nobreza ali, então os mais importantes. E o prédio em si ganhou prêmio de arquitetura e tal. É muito bonito, ele é muito amplo, ele é muito claro. E olha, eu super indico, fui, da outra vez não consegui porque esse prédio estava em obras, mas agora está lá e, ó, gente. Vale a pena a visita. Aproveitem. Conhecer um pouco, né, da história de como era antigamente. E quem já foi, põe lá embaixo nos comentários que eu quero saber se também gostaram tanto quanto a gente. Isso. Então, dali, nós fomos até em casa, voltamos em casa, almoçamos e pegamos o seu rosê. E aí, o que que acontece? Uma dica. No caso do meu pai, ele adora andar de metrô, de transporte público. Ele gosta de ter umas aventuras, porque é uma aventura mesmo. Então, nós pegamos o carro, porque a gente ficou mais cinco quadras do metrô. Então, a gente pegou o carro, deixou pertinho do metrô, pegamos o metrô e fomos até a estação do terreiro do Paço. Isso. Ali, a gente pegou e fomos visitar esse lugar lindo, que nos guias é a Praça do Comércio, mas para todo Lisboeta é o terreiro do Paço. Esse fica na Baixa Lisboa, à beira do Tejo, cercada por prédios e tem muita, muita, muita história. Tem o Palácio também. Ali foi o Palácio de Portugal. Isso. Durante dois séculos. Isso. Ele desceu, né, lá do castelo de São Jorge. E foi instalado ali, naquela região. Foi o Dom Manuel I, em 1511. Isso. Aí, ele botou ali a sua casa, a sua biblioteca, com 70 mil livros. Isso. Um acervo, né, de 70... Uma biblioteca muito rica. Até que, em... 1755, deu aquele terremoto. Aí, depois, o maremoto, e depois, o fogo. Gravem isso, porque a gente já cansou de decorar, porque parece que é tudo igual. Essa sonoplastia foi maravilhosa. Incrível, né? Eu estou me superando, gente. É coisa de louco. E aí, o Marquês de Pombal reconstruiu essa praça. Porque não sobrou nada. Nada. Isso. Então, essa praça ficou com 36 metros quadrados. Isso. Limitada com 79 arcos. Um paraíso para quem gosta de arcos. E eram prédios públicos ali. Isso. Né? Ministério, né? Seus ministérios, seus órgãos públicos ali naquela região. E no centro da praça tem uma... Uma estátua do Dom José. De 1755. E a primeira estátua equestre fundida de uma vez só. Olha só. Que nome lindo esse. Equestre. Pessoas vezes assim, sabe? Eu não entendo. É o horário. O que ele come na salada é o mesmo que eu. Não bate. Culpa do alface. E aí, teve um evento muito importante lá. 25 de abril de 1974. Que vocês sabem que foi uma dos atos que chegou a revolução e cai... E deu a queda do governo... Derrubou o governo. Marcelo Caetano e a entrada do... Do Estado Novo. Essa praça, tá? Até 1990, ali, ela era um estacionamento. E aí, hoje em dia, já não é mais. Mas ali tem grandes eventos, grandes feiras. Em 2011, eu vi a parada gay lá. Gente, foi muito bonito. Muito organizado. Lotado. Vou botar umas fotos aí pra vocês verem. Adorei. Foi... Eu convidei umas meninas que estavam no hostel comigo. Duas inglesas e uma brasileira. Eu estava com o meu mano. Então, fomos... Né? Elas estavam no quarto comigo. Então, nós fomos. Foi bem divertido mesmo. Gostei. E... Enfim, é uma praça divina que dá logo pro Téreos. E aí, você olha, tem aquele arco incrível. O Arco do Triunfo. Da Rua Augusta, que eles chamam. Esse arco, ele... Que foi construído depois do terremoto. Só que aí, ele só terminou... Em 1873, que foi o final da sua construção. Então, foi quase 100 anos depois. Ele teve várias etapas. Muitas histórias em cada etapa. Pra ser concluído pro casamento do Dom Luís I. Chique, né? E ali, ele tem várias esculturas. E vários artistas célebres, né? E hoje em dia, desde 2013, você pode subir nesse arco. Olhar lá de cima. Então, são 3 euros. Você sobe de elevador e depois anda mais dois lances de escada. E diz que é bem íngreme. E ele foi construído pra mostrar a grandiosidade do poder do Império Português. E ele tem uma frase muito interessante, que é escrita em cima. As virtudes dos maiores para que sirva a todos de ensinamento... Dedicado às... Em pensas públicas. Então, isso daí é pra ficar bem ligado. Eles já queriam dar um recado bonitão já naquela época. Enfim. Aí nós entramos. Vocês viram as fotos dele. Muito bonito. A gente não tem como não ficar admirando. E fomos pra Rua Augusta. A Rua Augusta é uma rua da Baixa, muito famosa, cheia de comércios, cafés. E seu Roseno adorou, porque ele gosta desse movimento, desse tam-tam-tam. E numa das perpendiculares, a gente dá de cara com o elevador da Justa. Da Santa Justa, que também é conhecido como elevador do Carmo. Ele tem mais de 100 anos. Ele é em ferro. E ele é um serviço público. De transporte público, que une a... A cidade baixa e a cidade alta. Como nós temos aqui em Salvador, o elevador Lacerda. E lá pra você, você tem duas maneiras de subir. Ou você pode subir de escadas, que você vai pagar 1,50 euro. Ou de elevador, que custa 5,30 euro. E ele tem 45 metros de altura, todo em ferro. Mais ou menos 100 anos. E é lindo, lá em cima tem o miradouro e tal. Não fui dessa vez, porque a gente realmente estava com o pai e é assim, né? Ele não gosta de coisa... Ah, tem 100 anos? Não, vamos reto. Porque no final disso tudo, nós íamos no Hard Rock Café. Por isso que ele quis ir. Aí ele ficou empolgado e aceitou o passeio. Então, no final dessa rua, essa rua Augusta é uma rua curta. Ela fica entre a Praça do Comércio e a Praça do Rocio. Essa Praça do Rocio também é conhecida como... Dom Pedro IV. Quarto. Então, essa praça é desde 1400. E é uma praça... Ela era uma praça... Ela era irregular. Ela teve, inclusive, a tribuna e foi sede da Inquisição. Até que em... 1775. Aí... Terremoto. Vocês já sabem. Começam os efeitos especiais. Ou defeitos especiais. Aí, depois do terremoto, tiveram que reconstruir a praça. Aí, tudo os prédios em volta. E ela ficou uma praça com 166 metros por 52. Com vários prédios públicos em volta. E lá, aconteceu também nessa praça, touradas, eventos... Eventos, feiras... Feiras, de tudo um pouco, autos de fé, revoluções. E lá, ocorreu um fato muito triste. Que é o teatro do sufocado. Em 1831, que houve com esse levante da infantaria, ocorreu a morte de mais de 300 soldados. 300 pessoas. É. E o que tem outra curiosidade aí. A Darfa Faquinhas, vocês sabem. No meio dessa praça, tem a estátua do Dom Pedro IV. E aí, quando foram fazer essa estátua, dizem... Não sei, né? É uma fofoca que tem interna. Que essa estátua já estava pronta para um mexicano. Para o imperador mexicano. Só que ele foi assassinado, enfim, foi executado um ano antes. E aí, aproveitaram a mesma estátua e botaram lá do rei Pedro IV. Só fizeram a barba, então? Dizem... Enfim, não vou comentar mais nada, né? O povo diz uma coisa, os pesquisadores dizem outra, mas a voz do povo é a voz de Deus. E aí, nessa praça, tinha um lugar pitoresco. Qual? Qual? Qual, qual, qual? O Mundo Maravilhoso das Sardinhas Portuguesas. Ora, pois. Gente, essa loja tem várias, várias pelo país. Cada latinha de sardinha tem a sua data. E aí, a data, né? Vocês vão ver algumas que eu estou botando aí. Corresponde ao que aconteceu, né? No decorrer daquela data. Então, a gente ia procurando a data do nosso aniversário para ver o que foi lançado, o que aconteceu. E as lojas são temáticas. Alguns fatos, né? São como um circo. Porque eles acham que a sardinha realmente é muito importante, porque a sardinha para os portugueses é muito tradicional e está em todos os lares. Inclusive, no verão, você come a sardinha assada pelas ruas e é delicioso. Quer ver uma sardinha no pão? E aí, tem um trono nessa loja. Que é do rei da sardinha. E você pode botar lá a cartola e fazer uma foto sentada nesse trono. Como o rei da sardinha. E aí, vocês estão vendo a foto aí? Só que eu estou até agora para entender uma coisa. Nossos irmãos portugueses são mais ou menos da nossa estatura. Quer dizer, sem muita altura. Pois é. Como o papai, como nós aqui, né? Aí me faz um trono desse tamanho. Olha só como o pai ficou perdido. Pois é, gente. Nós não temos muito mais o que comentar. Mas ele gostou, riu, brincou. E dali nós seguimos. Logo adiante fica o Hard Rock Café. Que para mim é um dos mais bonitos da Europa. Foi o primeiro Hard Rock Café que eu visitei na vida. E ali começou a minha paixão em 2011. Então, vocês vão ver que é muito interessante. E claro que nós aproveitamos toda aquela magia que tem ali. As comidas gostosas e tal. Escutar um bom som. Uma boa música. Tomar uma cervejinha. E comer aqueles nachos que eu sou apaixonada. Só de pensar. Enfim. Essa foi nossa estadia em Lisboa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos três episódios. Nós fizemos tudo com muito, muito carinho. E nós esperamos, assim, que vocês gostem do próximo. Que é... Sintra. O Palácio da Pena. Que é outro lugar mágico. Cheio de histórias. De mistérios. Ele riu. Cheio de artes. Eu adoro isso, sabe, gente. A gente vai descobrindo. A gente vai lá ver as coisas. Depois a gente pesquisa. Antes pesquisa. Durante pesquisa. Depois. É muito bom. Então vocês vão ver aí. E para relembrar também a viagem, né. Que a hora que a gente está montando o vídeo para mostrar para vocês. A gente mata a saudade da viagem. E a gente aí pensa que quer voltar para ver de novo. Ou para ver melhor. Porque a gente pegou muito frio. E vai ter uma aventura do Seu Roseno. Nossa, mas o Seu Roseno foi o que mais gostou. Então nos acompanhe. Preparem que a gente subiu de uma maneira. De uma maneira chique. E descemos de outro. E descemos de outro. Por muita aventura. Então vocês vão ver. Esperamos que vocês vão lá. Deem o seu comentário. O seu like. Dá uma força aí para a gente. Se inscrevam quem ainda não está inscrito. Porque isso ajuda a gente. E a gente espera vocês no próximo. Beijos da Rose. Braço do Azo. E tchau. E tchau.